Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Os Crimes ABC da escritora Agatha Christie. Então, vamos ao vídeo sem mais delongas. Esse livro foi escolhido por vocês pra eu ler no mês de agosto do projeto Qual Livro Devo Ler. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, pra quem não conhece, conhecer. Enfim, eu prometi que eu ia resenhar esse livro, então vamos lá, vamos à resenha, porque eu tenho algumas coisinhas pra falar. Aqui a gente vai acompanhar a história do Hércules Poirot, narrada pela visão do amigo dele, o Hastings. Eu acho que é assim que pronuncio o nome desses personagens, eu não sei. E a gente vai acompanhar uma série de assassinatos. Em determinado dia, o Poirot vai receber uma carta na casa dele, informando que vai ter um assassinato. Só que ele fica um pouco intrigado, só que os amigos que estão em volta dele acham que é só mais um fã querendo tentar chamar atenção. E eles não dão muita bola pra isso. Só que chegando no dia que a carta informa, realmente acontece um assassinato. E eles vão começar a investigar e depois o Poirot vai receber outra carta, informando outra data. E aí eles vão ficar mais espertos, só que esse assassinato também vai acontecer. E eles vão começar a ver que é um serial killer, que de alguma forma ele tá formando aí um plano na cabeça dele de assassinar pessoas. E ele desafia o Poirot a pegar ele, a capturar ele. E é muito intrigante isso, é muito interessante. Eu nunca tinha lido nenhum livro nessa temática. Mas enfim, vamos continuar aqui na história. Depois desses dois primeiros crimes, o Poirot vai começar a montar uma linha de investigação. E ele vai perceber que tem certos padrões nesses assassinatos. Os padrões são bem básicos e não são spoiler. O primeiro deles é o próprio nome do criminoso. Ele sempre assina as cartas com o nome ABC. Aqui no livro fala que o ABC é tipo um guia de linhas de trens lá de Londres. Que tem todas as linhas de trens em ordem alfabética, por isso ABC. E todos os assassinatos que esse rapaz comete, essa pessoa enfim comete. Ele deixa um guia, um guia desses junto com o corpo. E isso vai acabar se tornando um padrão. Além do detalhe de ele assassina as pessoas sempre em ordem alfabética. A primeira vítima tinha o nome com a letra A. E a cidade onde ela foi assassinada também tinha o nome da letra A. A segunda B e assim por diante. Até a resolução de tudo isso. Que eu não posso dizer se não é spoiler. Enfim, é basicamente essa a premissa. É o Poirot tentando descobrir quem é esse ABC. E enfim, ele formando linhas de investigações. Ele vai formar um grupo com os parentes das vítimas. Para ver se eles também tem alguma dica. E é basicamente essa a história. E vamos ao que eu achei. Eu gostei bastante. Eu nunca tinha lido um livro nesse gênero de romance policial e tudo mais. E eu gostei muito, muito mesmo. Só que eu achei que o livro não me convenceu tanto. Alguma coisa ficou meio no ar assim. Eu não sei explicar o que é. Eu não sei. Mas eu não consegui emergir dentro dessa história. Eu não consegui entrar e ser convencidos por todos os personagens. Eu gostei muito da escrita da Agatha Christie. É uma escrita bem rápida. É uma escrita bem fluida. A história que ela contou aqui também é uma história que funciona muito bem. É uma história muito dinâmica. Então, junto com a escrita e a história dá super certo. Você consegue ler esse livro muito rápido. Eu li ele em dois dias. E ele é bem fininho também. E gente, sério. Eu gostei bastante, apesar dessa coisa que tá faltando aí, que eu não sei o que é ainda. Mas eu dei três estrelas e meia pra esse livro. Eu gostei muito do jeito que o crime foi resolvido, da resolução proposta. Foi uma coisa que não me surpreendeu, afinal. Eu já, mais ou menos, no meio do livro eu já consegui sacar o que que era. E consegui desvendar antes que o crime fosse desvendado. Mas é muito interessante acompanhar a forma como o crime é solucionado. Então, mesmo que você descubra antes, isso não vai tornar a leitura mais lenta ou menos interessante. Você vai continuar lendo pra saber como que... Se, de fato, o suspeito que você acredita ser é mesmo o criminoso. E também a resolução do crime. Enfim, você quer saber como que funciona e tudo mais. Eu adorei esse livro. Então, eu pretendo ler muitas outras coisas dessa escritora. Se você tem alguma indicação pra me fazer, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou me atentar a ele. Eu vou procurar ler. Eu adorei vocês terem escolhido esse livro, porque eu tava muito ansioso mesmo pra ler. E é isso, pessoal. Eu acho que tá mais do que resenhado, mais do que explicado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixa nos comentários aqui que a gente vai debatendo sobre isso. Se você já leu, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou da história e tudo mais. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Beijo e tchau, tchau.